E aí você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo de Warspear Online aqui no canal, eu sou o Rafone, aí no vídeo de hoje galera eu vou fazer uma missão pendente, né, tô com a missão pendente aí desde ali do nível 15, nível 16, né deixei lá a missão, deixei pra lá, né, deixar pra fazer quando der, né, até porque pode render um vídeo, né, como se tá rendendo agora então a gente vai fazer essa missão que tá pendente, que missão é essa? Bom, é a missão dessa capa aqui, vamos ver se vocês reconhecem a missão desta capa, ó, capa fantasma, você equipa ela e você faz a missão é uma missão que só pode ser feita pra quem tem a missão, tipo assim, se eu vou fazer e o, sei lá, o Rogério, por exemplo, vai fazer só que o Rogério, ele vai me ajudar no caso, né, e ele não tem a missão, ele não consegue fazer porque você precisa equipar essa capa pra você conseguir atravessar o portal pra você, lá dentro do portal, você fazer a missão e essa capa aqui, você só adquire ela se você tiver a missão que qual é a missão é essa, Rafone? a missão é essa daqui, ó, em seu norte, as seis sombras de Berengar é uma missão que eu não fiz ainda e eu vou tá indo lá fazer agora, beleza? bom, a princípio eu ia, né, com companhia, né, mas isso talvez vai ficar pra metade do vídeo, né, então eu continuo assistindo aí que provavelmente pra metade do vídeo aí, né, eu vou tá com a PT bacana aí pra fazer é, pra continuar fazendo, né, essa missão aí, beleza? de primeira eu vou lá sozinho, beleza? então vamos lá, vamos deslocar pra lá, quando eu chegar lá a gente volta bom, eu vou aproveitar, gente, vou aproveitar aqui que eu tô com o carro aqui da temporada que inclusive a temporada está acabando quem não aproveitou, né, vacilou que essa temporada, as atividades de temporada, elas são ótimas pra você pra você adquirir, né, os prêmios da temporada e não só isso, mas como também pra você farmar conhecimento, né você consegue farmar uma boa quantidade de conhecimento fazendo as missões da temporada, né, e tá acabando já essas semanas, essa semana em específico eles aumentaram a quantidade de recompensa que você ganha então, ó, tá dando 45 pontos, olha só quanta coisa eu já tô com 559, já passei da metade, né eu tô aqui, ó, né, o máximo é 820, né então dá umas paradas bacanas e a última, a penúltima recompensa que eu peguei foi o carrinho, ó então agora dá pra gente ligar o motor, ó, e ir acelerando o que que eu tô fazendo da minha vida, vamos lá vamos lá, vamos de carrinho que a gente vai mais rápido ó lá, liga o tubo eu ia comprar o TP, mas o pessoal tá tá, como é que é? tá passando a facada no TP, né, no teleporte o pessoal tá cobrando quase 2K num teleporte eu não sei o que aconteceu, antes de eu parar de jogar ano passado o teleporte era 900 de gold, às vezes ficava até 800 de gold eu voltei a jogar agora, né, recentemente aí tem um, o quê? quase um mês que eu voltei a jogar mais ou menos né, jogar e gravar vídeo, né e o TP tá quase 2K, eu falei, pô, que que houve aqui, mano? caraca, mas tamo aí, né, vamo lá vamos de carro aqui a gente vai mais rápido o carrinho, eu só não posso tomar dano se eu tomar dano, eu saio do carro, né, então tem que passar onde não tem mobs ah, mas tá acabando já o carro o carro não dura pra sempre, né infelizmente, tudo que é tudo que é bom dura pouco, né, como diz o ditado bom, gente, tô chegando aqui praticamente tô bem pertinho já cheguei na cidade de Legião, né mais conhecida como T5 salvei ali na estátua, né, caso morra, né né, sei lá, parece um elfo aqui, nunca se sabe, né e eu vou entrar agora no local, beleza? ih, tem gente lá, não creio pro meu, ah, ih, tem gente lá F não, nossa senhora, o que que tá acontecendo aqui, gente não acredito é agora, mano é, vou ter que esperar a minha companhia, né minha PT chegar nossa, o cara tá com 7 o que que tem um cara com 7,32 aqui, mano eu não tô entendendo mais nada esse cara só pode tá ajudando, né porque o cara que se deu o luxo de conseguir um 7,32 8,32, eu não quero acreditar que o cara não fez sombra de berengar ainda, né então meu Deus é é, então vou ter que esperar a minha PT chegar, gente é o jeito então vamos lá, gente, vamos lá agora eu tô tô com uma PT aqui uma mini PT na verdade, né vamos ver se a gente consegue fazer agora aparentemente os elfos que estavam aqui saíram já então não vai ser tão difícil da gente fazer vamos lá olha quem tá aqui, mano famoso Mano Caco grande Mano Caco olha ele aqui, ó grande Mano Caco, velho beleza, então então vamos fazer, né a gente vai a gente vai fazer só nós dois mesmo né o Moraes já vim também mas ele acabou não não chegando ainda então a gente vai adiantando aqui, né a gente vai adiantando aqui logo essa missão aqui, galera eu consigo solar esses boys então esse aqui é o espelho que você tem que pegar então pegando ele eu já entrego, né já consigo entregar a missão eu fiz o teste aqui e eu consigo eu consigo solar os seis berengar, né os seis não, né no caso eu vou puxar eles pro canto aí eu consigo, né puxando eles pro canto eu consigo focar um e aí com um pouco de vampirismo que eu tenho eu consigo um sustento, né vamos dizer assim então bom, vamos esperar um pouquinho o Moraes porque eu acho que ele precisa da missão então vamos esperar aqui se ele demorar muito aí fica pra uma próxima mesmo tipo, eles são bosses nível 19, né porém eles têm 60 mil de vida, né então 60 mil de vida se você não é um bom DPS você não passa rápido não aí tá aí, ele entrou aí está ele aí está ele bom, nasceu aqui então vamos ajudar aqui, né pro Moraes fazer o que ele não tinha feito então vamos lá vamos dar uma help aí pro pro Moraes tá perfeito no fundo é a TV não, tranquilo, relaxa e aí, anima a fazer Brinca Mítica? bora, pô não sei se eu consigo mas a gente pode tentar acho que eu consigo sim consegue sim consegue sim, pô tu tanca bem eu tenho dano aí o Moraes só cura se precisar eu não tenho não tenho reputação ah, tu não tem reputação não? não, é o Charnot eu estou upando ele agora não tenho nem Liga ainda acho que estou de Naut tem que fazer Liga primeiro ainda é, tem que fazer Liga tem que fazer todas as quests que vem antes lá ainda falta um rolezinho é, eu comecei a upar ele agora porém eu tinha parado né, porque eu estou estudando quando eu estou estudando eu não consigo jogar eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo mas enfim caramba pois é aí eu tinha começado a upar ele e parei é o primeiro Charnot que eu estou upando mesmo do lado da da Legião ah, tá mas você chegou a fazer Gênio não, né? já, já estou em D-Naut já fiz Gênio estou em D-Naut de D-Naut falta é, Krat já fiz também D-Naut acho que vai depois vai ser Maracrachá aí depois acho que eu já fiz não, depois vai ser aqueles três carinhas lá da da Caveirinha que esqueci o nome deles ah, tá porque agora acho que é meio difícil de fazer senão até não sei, né? se dá pra ir lá agora se tem gente mas com certeza essa hora deve ter gente farmando eu não sei dá pra gente tentar se tu quiser qual é o boss que está faltando? o próximo o próximo é D-Naut mano, mas não sei se a gente consegue só esse horário não rapaz, pode tentar espera que eu já chego aí todo amplificado está upando ele? oi? o Caco o Caco está upando desse D-K aí ou se é um pouco acidente? então, é o seguinte eu ia deixar ele full 24 pra laboratório né? pro labirinto eu tava farmando lá de boa só que eu puro acidente fiz uma quest e upei sem querer aí tipo, foi jogado fora né? eu não posso farmar mais labirinto e também não vou parar ele mais não vai ficar parado no 25 aí da vida meu Deus mas aí pô tava tava com o escudo umas 10 tava ficando bolado com ele só que aí desanimou tinha até pedido o iGrid por acaso quando eu entrei na parceria tinha como né voltar na na empolha assim um nível só que ele não podia ué, por que que ele não podia pô? é contra a regra do jogo né alguém podia perceber que eu tava 25 voltei pro 24 podia pedir também sei lá ah, entendi aí ficou por isso mesmo vai ter porção de perder XP é tem que voltar a perder 1000 de XP seria interessante mesmo caraca mas se quiser se eu vou entrar aqui rapidinho no BD pra ver se tem alguma coisa lá no Ednaut você falou né Ednaut vou dar uma olhadinha lá mas deve ter gente com certeza mas vou olhar só de onda beleza beleza qualquer coisa vocês podem ir berengar mítica aí pô tem problema não a ideia é a gente truncar e a gente tem que jogar junto pô depois logo no BD a gente vai com os Elves o Rapone vai no Explorador sei lá é tu tem algum tá com algum sentinela que dá pra fazer berengar morais eu tenho mano tenho meu WD na verdade sentinela é o que eu mais tenho como que chama lá no sentinela tu falou que não não consegue ir berengar berengar com teu com teu com teu BD Caco é eu não consigo ir porque como eu tenho um amuleto pra vender lá da Rainha 25 pra vender lá alguns itens só que eu não consigo vender ainda não consegui vender o que acontece tô sem ouro tô sem coins e os meus itens PVE tá tudo com encantamento de arena tá com resiliência a armadura a defesa tá fraca e as armas tão com ferocidade então tô sem ataque também entendeu mas por isso eu tenho 7 PVE mas não tá com encantamento de PVE aí vai ficar meio ruim de ir eu não digo uma coisa mas tu precisaria de 4 peraí 4 runas na verdade 3 runas de defesa né ou são 4 peraí tô perdido seria são 4 runas de defesa não calma aí bom gente então é isso fiz aí a missão do Berengai com a ajuda do Caco e do Moraes beleza então agradeço aí pela participação dos dois obrigado pela ajuda a gente conseguiu fazer CN1 perrengue os elfos os sentinelas não estavam mais por ali então deu pra fazer tranquilo beleza espero que vocês tenham curtido esse vídeo beleza deixa o like se vocês curtiram não esquece de se inscrever no canal quem não é inscrito ainda pra poder estar acompanhando os próximos vídeos de Warspeer Online e Devlog essa semana vai sair Devlog nem que seja no domingo mas vai sair fiquem de olho aí tem algumas coisas legais aí que eu quero mostrar pra vocês e algumas implementações que ficou pendente fazer desde o último Devlog então tá mostrando pra vocês beleza e é isso ok semana que vem tem mais vídeo essa semana também vai ter mais vídeo a gente se vê numa próxima valeu falou fui a gente se vê a gente se vê a gente se vê Obrigado.